E agora diferente você não, e me quer mais Nada que eu diga vai te fazer voltar atrás Foi errado com ele, o vacilo foi meu Foi como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo E agora diferente você não, e me quer mais Nada que eu diga vai te fazer voltar atrás Foi errado com ele, o vacilo foi meu Foi como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo